O que nós vemos hoje é o que eles vão ver no dia a dia no hemograma. Nós mostramos para eles a forma das células, as células que nós vemos no dia a dia e como nós analisamos essas células. Porque a partir desses dados, o médico quando receber esses dados, ele vai interpretar e vai levar um diagnóstico. Hoje a aula foi basicamente de anemias. Então a gente vê o conteúdo demoglobino com a forma das hemácias, nós fizemos hematócritos, fizemos a extensão de sangue para confirmar esses resultados. Nos direciona, ela nos dá subsídios, parâmetros para poder analisar na prática os hemogramas. Foi interpretar também o que é muito importante. A gente consegue conciliar toda a teoria, tudo aquilo que você vê em sala de aula. E quando você vem aqui para a prática clínica, você consegue entender todas aquelas explicações de uma forma bem definida, porque você consegue visualizar. A partir dessa disciplina, eles vão ter uma noção do que é hematologia clínica e vão até definir para ele profissionalmente o que é que eles querem trabalhar. De suma importância é adquirir esses conhecimentos, porque na vida profissional a gente vai ter que empregá-los. Nós vamos ter que mostrar e demonstrar nosso conhecimento. Eu considero essa disciplina muito rica, muito dinâmica, bem envolvente, que faz com que a gente realmente entenda que aquilo que a gente vai diagnosticar, aquilo que a gente vai analisar num exame desses de um paciente, é extremamente importante para definir a saúde desse paciente ou doenças que ele possa vir a ter. Legenda por Sônia Ruberti